Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje eu vou falar aqui a respeito da caçadora que atira flecha, é isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho aqui da história do Airbowl então por favor fica conosco até o final Pessoal, se você não é inscrito ainda, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, por quê? Porque a gente está tendo muita dificuldade de chegar com o vídeo até vocês, o YouTube está cortando muito vídeo então se você é inscrito, você vai receber quentinho nossos vídeos aí, então não deixa de se inscrever, ok? Vamos lá Pessoal, o que é o Airbowl? O Airbowl nada mais é que um arco de ar, ou seja, ar de air, bow de arco Então é um arco de arco O arco e flecha, ou bow, como o pessoal chama, é um equipamento que foi uma arma, uma arma que foi desenvolvida há mais de 10 mil anos atrás E foi utilizado para caça, para pesca e também para guerras Então é um produto ou é uma arma muito antiga Na época, na era medieval, ou seja, na época lá das cruzadas, dos reis, foi desenvolvido o crossbow Ou seja, é um arco também que atira setas ou flechas, que pode ser usado ali para guerras, que pode ser usado para caça e para pesca Só que com um gatilho, né? Com um gatilho aqui, que deixa a arma mais forte, ok? A última notícia que se tem de um crossbow que foi utilizado em guerra foi na época do Vietnã, na guerra do Vietnã, que foi em 1960 É a última notícia que a gente tem do crossbow sendo utilizado para guerras, tá? Foi em 1960, 70, eu não fiz uma pesquisa muito profunda a respeito disso não, tá? Mas é a notícia que a gente tem da última vez que foi utilizado o crossbow Mas o que isso tudo tem a ver com um airbow? Vamos lá No século IX d.C. Foi descoberta a pólvora, foi inventada a pólvora, foi evoluída a desenvolvimento, né? O que vocês acharam que deve analisar aí? Naquela época não existiam projéteis como a gente conhece hoje Não existia chumbo, estanho, ferro, o que mais? Cerâmica, tudo que é utilizado hoje nas armas de fogo, tá? Falamos projéteis de hoje Naquela época tinha-se uma grande quantidade de flechas, tá? E a pólvora não era tão evoluída igual a hoje Porque hoje a pólvora tem uma queima ou uma explosão muito grande Naquela época era uma pólvora primitiva ainda Então as munições que eles utilizavam naquela época eram flechas Então a China quando desenvolveu ou inventou a pólvora Ela ainda usava flechas, tá? Ela colocava flechas no cano e atirava com a pólvora, né? Naquela época, vocês têm a atenção? Tinha que colocar pólvora, socar, colocar um pavio Era como se fosse um soca-soca Era uma arma que tinha cheio pela boca Então usava-se flechas, tá? E a flecha realmente, ela tem muito mais precisão Do que as munições de chumbo daquela época As munições de estanho daquela época Os canos não eram arraiados, eram canos lisos Às vezes até canos de bambu, né? Eu não sei como que eles conseguiam fazer isso Mas existiam canos de bambu Então eles faziam essas armas para atirar flechas Então a primeira história que eu conheço É dessa daí, no século IX d.C. na China Que eles utilizavam pólvora para atirar flechas Ok, maravilha E hoje a gente conhece de armas de fogo, por exemplo Que utiliza pólvora que atira flechas Existe uma arma que chama Crash Shot Crash, Crack Shot Vou escrever aqui porque eu não sei falar Crack Shot XBR Ou XBR, deve ser assim que se fala Mas existe uma arma nos Estados Unidos Que ela é vendida com dois canos Um cano para você colocar o calibre .22 e atirar Que é o cano raiado Normalmente você atira Coloca lá as munições .22 É uma arma monotiro E existe o cano que vem junto com ela Especialmente para atirar flechas Então você troca seu cano Coloca aquele cano Coloca a flecha E coloca uma munição chamada Fire Blank Ou seja, só tem pólvora nessa cápsula Que é usado muito nesses pinos Que a pessoa que coloca esses pregos em concreto Você compra em material de construção Em lojas de material de construção Vêm esses cartuchinhos calibre .22 Que não tem munição É comprado na casa de material de construção normalmente Que você coloca lá e bate um pino Enfim, ou um parafuso, coisa parecida Eu acho que chama bate-pino o nome dessa ferramenta Usa esses cartuchinhos de pólvora Você coloca a flecha Coloca o cartuchinho de pólvora atrás E desce o dedo Então é um carro que eu conheço hoje Que é vendido dessa maneira Existe uma arma chamada 11-22 Que é uma arma de fogo também De calibre .22 Eu não lembro se ela é Marlin ou é Merlin Marlin ou Merlin Mas existe essa arma Que você compra um cano na parte É um kit à parte Que você tira o cano normal Raiado e coloca e atira Então esse é um kit que você compra à parte Não é uma arma que é vendida dessa maneira Existe também um outro kit Que é usado numa pistola Essa é a pistola sinalizadora Para você, por exemplo, estar em perigo Estar morrendo afogado Quer chamar a atenção de alguém É uma arma chamada Pistola sinalizadora Que você atira para cima Ela faz tipo um rojão Estoura, faz um circo todo lá Para descobrir onde você está Existe também um kit Que é vendido para essa pistola Que você consegue atirar esferas De bebê Consegue atirar um monte de coisa Atira muita coisa E também atira flechas E utiliza também É uma munição sem projeto Só com pólvora Você coloca lá E a pólvora faz o disparo Poxa vida, você já falou Do arco e flecha Já falou do crossbow Já falou da arma de fogo Que atira flechas O que tem a ver com o airbow Bom É uma arma de arco Atira flechas Quando eu conheci isso aí Esse eu conheci Num canal De um alemão Que ele atira com um stilingue Atira com um arco Atira com uma arma de arco comprimido E ele Atira com uma arma de arco comprimido Foi a primeira vez Que eu vi isso Então A PCP Ela foi desenvolvida em 1500 Se eu não me engano Foi a primeira arma De arco comprimido Do PCP Foi em 1500 Era bem arcaica E tal Mas desde 1500 Existe a arma de PCP Como a gente conhece hoje Só que era mais primitiva Ele Esse rapaz Esse Joey Ou Jaws Eu não sei falar o nome dele Pelo amor de Deus Não me critique aqui Mas a gente vai deixar o vídeo dele Ele fez uma arma Com reservatório de Coca-Cola Que atira flechas Ele também fez uma arma Que atinge mais de mil joules Atirando setas Então ele tem lá Todo o story Você pode pesquisar lá No canal dele Que tem uma gama De armas Que atiram flechas Tá Poxa vida Eu assistindo esse rapaz Eu gosto muito do Stilling Vocês podem ver aqui A arma de fogo É uma arma de propulsão Explosão A pólvora Né É a explosão O Stilling É uma arma de Propulsão Elástica O Crossbowl É uma arma de Propulsão Elástica E o Arma de ar Primido É uma arma de Propulsão Pneumática Ou seja É uma arma de Propulsão A ar Tá São essas diferenças Todos eles são armas Tanto o Stilling Quanto o Crossbowl Quanto a pólvora Todos são armas Só a propulsão Que é diferente Então nós temos aqui Uma arma Pneumática A movida A Que pode ser Utilizada Para atirar Chumbos Ou seja Atirar munição Em estanho Ou munição Em chumbo E também pode ser Utilizada Para atirar flecha Nós já temos A plataforma A plataforma Já existe Aqui Tá Quando eu vi Esses vídeos Do Joy Eu acho que é Joy Joy Deve ser Joy sim Eu falei Por que a gente Não pode fazer isso Só que naquela época Também a gente Não detinha Essa tecnologia Aqui no Brasil E a gente teve que ir evoluindo Com o tempo Nós lançamos primeiro A B12 Que atirava flecha Depois nós lançamos A T-Rex Que atirava flecha Depois nós lançamos A Predadora Que atirava flecha Depois nós lançamos Uma Ball Pump Que atirava flecha E hoje nós temos aqui A Caçadora Que atira flechas Então ela é uma Air Ball É uma arma Que você pode usar Tanto para tirar chumbinho Quanto para atirar flechas Tá E dentro dessa gama Nós fizemos Vários Vários modelos Tudo baseado Nos Air Ball Nas armas Que atiram flechas Foi um grande investimento Valeu a pena Ter pesquisado Valeu a pena Ter evoluído Nesse equipamento Eu vou contar Todos os equipamentos Que eu tenho aqui Na mesa Que fazem isso Bom São equipamentos Muito fáceis de utilizar São equipamentos Muito práticos E cada um tem A sua função Tá bom Mas vamos Ao que interessa Que é o nosso Mais longo aqui Pessoal As munições Que a gente pesquisa Ou seja As setas Que a gente pesquisa A gente pesquisa Para o mercado brasileiro É claro Que a gente consegue Evoluir Concorrer Com a arma americana Hoje Tem várias armas As americanas Que atiram flechas Que atiram flechas Ou airbow Que atiram flechas Mas eu tenho que pensar No mercado nacional No mercado nacional O que você acha fácil São flechas Ou setas De alumínio Então a gente fez isso Baseado em O que você acha fácil No mercado nacional Tá Tá aqui Caçadora leve Olha que facilidade Esse kit aqui É um kit longo Tá É um kit longo Que foi desenvolvido Para tirar Todo tipo de flecha Que você Achar no mercado Olha só Vou até mostrar Aqui como é o que funciona Tá Pra que esse tubo aqui serve Esse tubo aqui serve Pra fixar melhor A flecha aqui E não dar vibração Então é importante Ter esse tubo Esse outro tubo aqui É o tubo de propulsão Ou direcionamento Do ar Esse tubo Eu posso utilizar Tanto para flechas De 8 milímetros Quanto tirar Aqui o retentor Aqui da ponta E usar flechas De 7 milímetros Tá Então eu posso usar Aqui tanto setas De 8 milímetros Quanto setas Mais finas Tá Foi projetado Pra isso Isso aqui foi feito Pra tirar setas longas Né E usar Você pode comprar No mercado Igual a essa daqui Ó Tá Ó Essa aqui É uma seta Que eu fiz Pra pescar Então ela entra certinho E vai empurrar aqui Ok Posso usar também Setas menores Tá Não tem problema Posso usar setas menores Também Ó Assim Tá Não tem problema Esse equipamento Eu posso também Diminuir o tamanho dele Se eu quiser Porque ele foi feito Pra fácil manutenção Eu solto isso aqui Porque ele é mosqueado Posso mandar fazer Um corte aqui Né Fazer todo o desempenho E também diminuir O tampão aqui Se eu quiser Tá Esse equipamento Tem ajuste de potência Na moto Então eu posso deixar ele mais forte Posso usar ele também Mais fraco Eu estou usando aqui Na potência mais fraca Que é pra mim praticar Pra mostrar pra vocês Então isso aqui Só vai tirar um knock Aqui atrás E Tá pronto Aqui ó Então você pode tirar Setas longas Tá bom Setas longas Então nós temos Esse kit aqui Esse kit aqui É pra setas longas Você pode utilizar Qualquer tipo de flecha Qualquer calibre Que você encontrar Hoje no mercado Aí Tá Nós temos também Pessoal Essa arma aqui Tá Que é uma das melhores Armas que eu conheço Pra abate de grandes animais Mas Vamos usar o que interessa Aqui Que nós também temos Um outro kit Airbow Que também tem A mesma função Daquele outro Só que ele é mais compacto Tá Tirei o supressor aqui Nós temos aqui O kit Airbow De ponta de cano Pessoal Olha só aqui Você vai colocar aqui Ó Temos aqui O kit Airbow De ponta de cano Olha como que ele vai Entrar aqui Funciona igual Aquele grande Só que ele vai Roscado na ponta Do cano Aqui E você pode Colocar setas Menores Tá Olha aqui Setas menores Desta maneira Aqui Tá Tem muita força Muita força A mesma Porque a seta É menor Ela tem menos peso Então ela vai mais longe O impacto dela É fenomenal Utilizando Dessa maneira aqui Principalmente Quando se coloca A 9mm Aqui Porque essa aqui A 9mm Também atira Essas flechas Aqui Tá Mas pode utilizar O 5.5 Normalmente Porque foi feito O 5.5 Isso aqui é só Quando eu quero exagerar Na dose Aí eu coloco A 9mm Aqui Para fazer Estrada Tá Então é uma coisa Bem prática Bem fácil E dá para utilizar Para pesca Também Então esse aqui É o kit Erbow Esse equipamento Aqui Eu também posso Fazer substituição Para tirar Setas longas Também É tudo A mesma rosca Tudo no mesmo padrão Muito fácil Para manutenção Em caso De dano Danificar Também é fácil Substituir Então estamos aqui Para tirar Setas longas Se eu quiser Tá Não tem problema Olha só Posso utilizar Também para tirar Setas longas Olha só Aqui também Não tem problema Algum Se eu quiser Tirar setas longas Usando Esse equipamento A única coisa Que vai ser Substituído É Este caninho Aqui Então foi feito Para fazer Essas substituições De acordo Com o tamanho De flecha Que você quiser Ou se você quiser Cortar Também Não tem crise Olha só Aqui como ficou Bacana Geralmente A seta Tem que entrar Com um pouquinho De resistência Tá Tá vendo Então Este aqui É o kit De ponta de cano Ou seja Serve em qualquer Carabina Que tenha Rosca É Meia polegada NF de 20 fios Tá Então se tiver Você pode utilizar Tem que tomar cuidado Com a força Da carabina Porque quanto mais Forte a carabina É Mais forte A seta Vai ser atirada Para vocês Terem uma noção De força A caçadora leve Com o percursor De 3.5 milímetros 3.5 milímetros Atinge Com essa seta Aqui 160 fps É uma arma Já para pesca Curta distância De peixes pequenos Para bater aves Para você poder Fazer um prático Tiro ao alvo Se você trocar O percursor Para 6 milímetros Ela dobra E mais um pouco Ela vai para 260 A 280 fps Por segundo Então só de trocar O percursor Ela já dá Esse desempenho todo E se você utilizar O da ponta de cana Aqui na 9 milímetros Ela vira um canhão Vira um canhão Canhão mesmo Bom Baseados em atirar flechas No arbol Nós desenvolvemos Também Né O de atirar dardos Tá Que foi uma evolução Muito bacana Atirar dardos Aqui o atirador de dardos Você pode utilizar Tanto no 9 milímetros Tá Você pode usar Tanto no 9 milímetros Quando você pode Tirar também No 5.5 Tá Tira dardos Tranquilamente Vai embora Pessoal Agora tem uma coisa Que eu sempre Corri atrás Eu sou uma pessoa Que eu pesquiso muito E sempre vou atrás De arma leve Compacta Tá Leve Compacta O que é Uma arma leve Compacta É aquela arma Que é fácil De transportar Então nós temos Aqui a caçadora Com cano Liso De 9 milímetros Olha É liso Não é o cano Para ter precisão Com um projeto De chumbo Mas é uma arma Que olha só Que eu vou mostrar Aqui para vocês Isso aqui é uma seta Né Cortada de alumínio Você coloca aqui Ó Pronto Ok 9 milímetros Se eu quiser pescar Tá aqui Pra mim pescar Tá Se eu quiser Praticar Tirar o alvo Tem que entrar Sempre é justo Tá pessoal Se eu quiser Praticar Tirar o alvo Tá aqui Olha o comprimento Dessa arma Com essas setas E sim pessoal Para fazer abates De animais Grandes Como eu já tinha dito Em outro vídeo O ideal seria Uma arma 9 milímetros Tanto com chumbo Quanto para flechas Então é uma arma Muito compacta Para vocês terem uma noção É uma arma Extremamente compacta Que você pode utilizar Para caça e abate E você pode utilizar Para pesca também Só que já são Para animais Muito grandes Já são para animais Grandes Mesmo estilo Búfalo Estilo já vale 200 quilos Peixe de 100 quilos Porque Ela fica É muito Muito forte E é uma arma Que apesar De ela ser Muito forte Ela também Faz muito barulho Então é uma arma Seguinte Você tem muita força Mas você não tem Que utilizar O supressor Nela Então É uma arma Que você tem que usar Ela com consciência Porque é uma arma Para ser compacta Extremamente forte E fazer um estrago Muito grande Fazer um estrago Muito grande Mas Dependendo De onde você está Atirando Você vai incomodar O seu vizinho Ou vai chamar A atenção de alguém Então não é uma arma Que é para iniciante Isso aqui não é um tipo De arma para iniciante É realmente Para quem sabe O que está fazendo Eu sempre falei Essa arma aqui É para quem sabe O que quer E o que está fazendo Ao contrário da outra Que é uma arma Mais prática Mais suave E é mais Para animais Pequenos E médios e fortes Então nós temos Todas essas possibilidades Com uma caçadora Aqui Esse vídeo está longo O vídeo está longo Eu ia continuar Falando aqui Mas eu acho Que vou deixar para a próxima Tem muita coisa Para falar Tem muita coisa Para a gente atirar Tem muita coisa Para a gente testar Aqui com vocês E se eu continuar falando O vídeo vai ficar Com duas horas De vídeo Pessoal Por enquanto Então Está aí A arma É show de bola Tem várias variantes Faz o que você quiser Tanto para chumbo Para vocês Terem uma noção No 4,5 Eu atiro Dardos Com um acalibro 4,5 Eu atiro Dardos Então tem muita coisa Para mostrar para vocês E bola para frente Vamos ver Qual vocês querem O que vocês querem ver Primeiro Aquela tirando flecha Ou essa aqui Tirando esse canhão Fala aí para a gente Beleza? Tchau 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 Tchau